Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Hoje a equipe do Diário do Iguaçu está na cidade de Maravilha, no posto Serassá, com a blitz de conscientização da campanha Sou Legal no Trânsito. Então, para saber tudo o que rolou, assista este vídeo até o final, siga o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. A Polícia Militar vem trabalhando forte desde o início do ano na questão do trânsito. Especialmente que maravilha que é a sede da companhia, da segunda companhia, mas também nos demais nove municípios que compõem a área da segunda companhia. A exemplo, eu trago para vocês uma ação juntamente com a Prefeitura Municipal e o Corpo de Bombeiros, em que palestramos para mais de 6 mil alunos do pré-escolar ao ensino médio, levando palestras educativas, temáticas específicas para esses alunos, para com o tempo ir criando essa consciência de ser um cidadão no trânsito. A gente também tem parcerias com a Comissão Especial da Câmara de Vereadores do município, para entrega de material, que é uma atuação permanente também que a gente faz. A gente está sempre com palestras nas empresas do município, sempre temos uma equipe fazendo essas palestras, levando informações de prevenção a acidentes de trânsito e, claro, no dia a dia do nosso trabalho, as guarnições estão sempre atentas a qualquer ocorrência do trânsito, levando orientação, fazendo autuações quando necessário, sempre atuando de forma integrada. A embriaguez e a falta e o uso do celular, o cinto de segurança, eu diria que são as três infrações que a gente mais se depara em nossa cidade e creio que seja uma realidade a nível de Brasil. E é claro, para um trânsito mais seguro e também organizado, algumas orientações devem ser seguidas. O trânsito é o local de maior convívio social e, em razão disso também, surgem os problemas. Nós temos que pensar que, além do motorista, existe o pedestre, existe o ciclista, existem todos os outros meios que estão ligados no trânsito. E as nossas campanhas, que elas iniciam sempre no início do ano, a gente vem trazendo a conscientização. Hoje nós temos em Maravilha praticamente um veículo para cada habitante. Então, se nós for pensar no somatório geral, faltam vagas, faltam vagas de estacionamento, mas aí está o motivo. Então, geometricamente, nós não conseguimos expandir o número de vagas, mas a gente precisa bastante é a conscientização. O que acontece de maior número de infrações? Telefone celular, cinto de segurança, infrações de maior potencial, também está inclusa a deixar de dar preferência de passagem. Por exemplo, nós estamos aqui próximos a uma rotatória. A rotatória é um dos problemas principais. A pessoa não sabe dirigir, não sabe o que cuidar da rotatória. A gente sabe que as pessoas têm consciência de quem é a preferência na rotatória, qual é a ordem de chegada na rotatória. Basta uma simples ação, juntamente com a polícia militar, que não há problema naquele local. Você tira o ente punitivo, muitas vezes a gente chama dessa forma, e começam os problemas novamente. Então, as pessoas têm consciência de como é o funcionamento do trânsito, do que é certo e o que é errado. Basta ter algo que vá notificar, vá punir ele, ele vai saber fazer certinho. Então, não é a falta de conhecimento, é a falta de consciência, principalmente. A campanha Sou Legal no Trânsito já vem sendo realizada há alguns anos, e com muitos resultados positivos. Se nós não cuidarmos bem, se nós não respeitarmos as regras do trânsito, com certeza, ou nós seremos prejudicados, ou nós iremos prejudicar outras pessoas. Então, a população tem que estar consciente disso. O município da Maravilha, através do nosso departamento de trânsito, capitaneado pelo Kleber, tem feito diversas campanhas, em parceria com o Prodividade, em parceria com a Polícia Civil, em parceria com o Corpo de Bobeiros, inclusive, para que nós possamos, então, conscientizar a população. Algumas alterações, algumas modernizações do trânsito de Maravilha também foram feitas, para aumentar a segurança da população maravilhosa. Mas, o fundamental, o necessário, é a conscientização. Não adianta o poder público fazer a sua parte, se nós, enquanto população, não fizermos a nossa. E é ter o cuidado quando está trafegando nas vias públicas aqui da cidade das crianças. Esta foi mais uma edição da Blitz de Conscientização, da campanha Sou Legal no Trânsito, promovida pelo Grupo DI de Comunicação. Em breve, voltaremos com mais conteúdos especiais para você, e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. E não se esqueça, no trânsito, escolha a vida! E não se esqueça, no trânsito, escolha a vida!